Vai ter um carro com a cabocla no caboclo Então, são dois índios que vão em cima na carroça Representando os guerreiros da época da independência da Bahia Então, um desses exemplos está aqui, o caboclo, que a tia está falando Quando vocês verem lá do 2 de julho, vai lembrar dela Que tem no ônibus? Não, que tem no ônibus não, ali já é o Campo Grande Passou da Piedade, acho que é Campo Grande Fazendo outra relação Então, vou lembrar da tia, quando lembrar do 2 de julho Sempre tem feriado nas férias, vem lá o ano que vem da tia Não acabou Então, as pessoas que trabalham lá no rural, né? E ele estava todo estragadinho Não sei se vocês passaram, vocês viram como ele estava todo estragado Porque ele ficou mal guardado durante 40 anos Então, ali está bastante um processo de história Depois de hoje, não fosse a época